Olá, sou autista e professor aqui do canal Física com Douglas. Agora eu vou fazer uma análise para você a respeito da questão de número 41 da OS. É a segunda vez que eu vou fazer essa análise, mas agora eu vou mostrar que, se nós apagarmos as opções aqui, existe uma solução por meio dos dados que foram fornecidos no enunciado da forma como eles foram fornecidos. Então, só me acompanha para você ver por meio de argumentação matemática e lógica e correção em relação aos conceitos, que é possível resolver sim essa questão, mas não vai ser nada parecido com o que a gente vê entre as opções. Veja só, em um laboratório de óptica, sobre um trilho óptico encontram-se uma lente convergente e, à sua direita, um espelho côncavo, alinhados e separados por uma distância x. Um objeto linear é colocado sobre o trilho à esquerda da lente, levando-a a produzir uma imagem real e do mesmo tamanho. Então, veja, a gente tem um objeto linear colocado sobre o trilho, este objeto se encontra à esquerda da lente e vai produzir uma imagem real e do mesmo tamanho que o objeto. Existe uma condição para isto que, já já, a gente vai detalhar. A imagem produzida pela lente funciona como objeto para o espelho côncavo. Então, a imagem produzida aqui pela lente vai funcionar como objeto para o espelho côncavo. Este espelho côncavo vai produzir uma imagem do mesmo tamanho do objeto, porém invertida. Já percebeu aqui que é semelhante ao que a gente havia visto que aconteceu com a lente. Bom, isso invertido em relação à imagem que, outrora, fora produzida pela lente e que se comportou como objeto para o espelho. Sendo, e aqui é que vem o mais importante, sendo fzão e fzinho os focos da lente convergente e do espelho côncavo, respectivamente, é correto afirmar que o valor de x, então nós queremos o valor de x. Douglas, quem é o x? É uma distância. Douglas, que distância? A distância que separa a lente convergente e o espelho côncavo. Vou desenhar agora para você o passo a passo do que todo esse texto está trazendo com riqueza de detalhes. aqui eu tenho a lente com o anteprincipal que está do lado do objeto e o anteprincipal que está do lado onde ficariam as imagens reais. Aqui nós temos o nosso foco objeto real e aqui o foco imagem real, que são características deste tipo de lente. Eu vou chamei aqui de f esses dois pontos, nem deveria, vou chamar esse ponto que é o foco imagem desta lente de f e este outro aqui vou chamar de f' só para diferenciar os pontos. Vamos pegar dois raios característicos aqui e verificarmos que quando colocamos o objeto sobre um anteprincipal, a gente vai ter a imagem conjugada pela lente deste tipo no outro anteprincipal. Contudo, nós vamos verificar que o encontro dos raios que emergem do nosso sistema óptico, que emergem da lente, vai acontecer aqui. De tal maneira que sim, isso corresponde àquilo que nós chamamos de imagem real, invertida e do mesmo tamanho. Isso acontece quando colocamos o objeto no anteprincipal da lente convergente. Agora, esta imagem vai se comportar como objeto para o espelho côncavo. No caso do espelho côncavo, para termos uma imagem do mesmo tamanho que o objeto, mas invertida, a gente precisa que este objeto esteja situado no centro de curvatura do espelho. Observe, aqui, este é o centro de curvatura do espelho, o foco do espelho, que eu não vou chamar de FE, eu vou chamar de Fzinho, porque Fzão é o foco da lente e Fzinho é o foco do espelho. A gente verifica que, nesta circunstância, a imagem conjugada que a gente vai obter aqui vai ter o mesmo tamanho do objeto, só que vai ser invertido em relação a ele e vai acontecer aqui também no centro. Observe isto aqui. Bom, não nos foi dada nenhuma distância neste enunciado, nos foram fornecidos pontos, mas a gente tem aquela ideia de que, poxa, existe a distância focal aqui da lente, que eu vou chamar daqui para cá de FL, existe também o mesmo valor da distância focal da lente indo do foco até o anteprincipal, nós vamos ter também aqui, a respeito do espelho côncavo, a distância focal do espelho côncavo FE, esqueci-me de colocar aqui o L, e nós vamos ter daqui para cá, olha só, a distância focal também do espelho. O que se perguntou? O valor de x, que é a distância entre a lente e o espelho. Olhando aqui, eu vejo que o valor de x seria duas vezes a distância focal da lente, mais duas vezes a distância focal do espelho. Se você quisesse colocar em evidência o 2, ficaríamos com a distância focal da lente mais a distância focal do espelho aqui. E isso daí seria uma resposta baseada em distâncias, mas não nos foram fornecidas distâncias, foram nos fornecidos aqui os focos, e focos são pontos. Eu não posso sair somando pontos. Ponto, por definição, é algo primitivo na matemática. Aliás, nem existe uma definição de ponto. Ponto é aquilo que não tem dimensão. Se você der um zoom infinito em um ponto, ele continua sendo um ponto, um algo sem tamanho. Então, temos aqui dois pontos, o ponto F e o F. Por outro lado, nós conseguimos definir uma distância aqui bastante peculiar, que é a distância do segmento de reta que vai do F até o F. Você percebe este segmento de reta aqui? É bem comum a gente representar um segmento de reta entre dois pontos assim, colocando um ponto e outro e, em seguida, colocando um tracinho em cima. Você deve perceber que o comprimento deste segmento de reta seria a distância focal da lente mais a distância focal do espelho. Opa! Isso me parece bastante conveniente ali, de tal forma que X seria igual a 2 vezes FL, F'L mais F'E, onde estes seriam as distâncias focais. Mas, olha, isso é o comprimento do segmento de reta, F'F'. Desta forma, nós temos, sim, uma bela resposta. As opções trazem soma de dois pontos ou, mais uma vez, soma, subtração de pontos. Aqui nós temos o produto de dois pontos. Se houvesse a setinha, ainda poderíamos dizer alguma coisa. Mas, ou ainda, se se falasse segmento F'F', colocando essa expressão antes, até teríamos algo que poderia ser a resposta, mas que não é, uma vez que o correto seria duas vezes F'F'. Então, não é, vou usar os termos que eu ouço muitas pessoas dizerem mimimi, não é frescura, não é, é, bom, são tantos termos chulos até que eu ouço o pessoal falar, mas é uma incoerência, é algo que não está correto e, porque não está correto, esta questão deve, sim, ser anulada, porque focos são pontos, focos não são distâncias. E, se essa questão não for anulada, ela está indo contra as definições da matemática, que eu mesmo aprendi enquanto cursava a UAS. Então, professores de matemática, professores de física da Universidade Estadual do Ceará, tenham mais cuidado com as nossas matérias, com os nossos conteúdos. A Universidade Estadual do Ceará é uma universidade de excelência. Ela não merece ter um vestibular que não se preocupa com isso. Pode errar? Pode. Mas pode ignorar o erro? Não, não pode. Vocês, como universidade, precisam tratar o erro, assim como o fazem na pesquisa, nos mestrados, nos doutorados desta belíssima universidade. Então, fica aqui o meu parecer técnico a respeito desta questão.